Meu bainho, sem vergonha, tocando gaita, tocando violão, pequenininho tocando violão. Um lixo que eu recolho, cada vez que o rio chove, que jogam aqui dentro, alguma coisa que vem até eu separo tudo para o lixo. Olha lá um preazinho, cara, fugiu, não é como dizem, por aí alguns... Vídea, prea. o meu murão maravilhoso e agora consigo caminhando que é meu sim a gente desocupada ficar me olhando o dia inteiro que coisa maravilhosa que muda aqui, levei muito tempo para fazer, tinha que ter feito antes, muito antes na régua cadê a música agora, que eu estava escutando e não tomou não crescei ali de manhã vamo a limpada a coisa não rendeu muito nessa infelizmente infelizmente parou de funcionar eu estou escutando eu estou escutando